Fábio Novo assume a parte da cultura com o compromisso de estimular as diversas manifestações culturais do estado do Piauí. Nós temos muitas tradições culturais que precisam ser resgatadas e muitas nós não podemos deixar perder. Por exemplo, os nossos bandolins, nós vamos retomar com o Instituto Histórico de Oeiras a nossa escolinha de bandolins. Nós vamos reforçar em Teresina a escola de dança, teatro e música. Vamos ter o calendário cultural sendo obedecido. Autoridades parlamentares aprovam a nomeação do deputado Fábio Novo para a recém-criada Secretaria Estadual da Cultura. O Fábio Novo é uma pessoa que, além de ser uma pessoa experimentada, é uma pessoa que tem uma capacidade administrativa muito grande. O deputado Fábio Novo é um deputado que já está no seu terceiro mandato, se eu não me engano, já contribuiu bastante no parlamento, é um deputado da região sul do estado, um deputado envolvido com as causas culturais do Piauí. Ele entende da cultura, é um nome que vai enriquecer a nossa cultura no estado do Piauí. Eu tenho certeza que ele vai fazer o grande trabalho. É um nome que já tem muita experiência nessa área da cultura, é um deputado muito atuante, sempre buscando fortalecer o estado do Piauí na área da cultura. Então, acho que foi uma boa escolha do governador Ayrton Dias. É um homem competente, por onde tem passado, tem dado resultado e que tem muita identidade com a área cultural. Além do deputado Fábio Novo, o governador Ayrton Dias nomeou o ex-deputado federal Bessá para o cargo de coordenador de fomento à irrigação, Marcos Steiner para a função de superintendente de Previdência da Secretaria de Administração e Previdência, A direção do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, IASP, fica com a doutora Daniele Amorim. José Osmar Alves foi empossado como diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí, Interpe. Gilberto Gomes de Medeiros foi nomeado para a coordenação de fomento ao saneamento rural. E a coordenação de desenvolvimento social e lazer será comandada por Simone Pereira. Hoje comemora, agradeço a Assembleia, agradeço a compreensão do povo do Piauí e vou estar agora com a equipe completa, celebrando um contrato de gestão, um contrato de metas, para que a gente até 2018 possa ter um outro Piauí numa situação bem melhor do que receber. Obrigado. 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 Obrigado.